Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vendo. Eu não consegui começar esse vídeo não rindo. Por quê? Que dia que é hoje? Hoje é dia de tomar spoiler. Se você ainda não assistiu Homem-Aranha, então toma essa cena pós-crédito aí. É isso que aparece no final do filme. Hoje é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tenho muito gabarito pra responder elas, mas vocês continuam mandando, eu vou fazer o quê? Quer morar a tua pergunta? Os links estão aqui na descrição, é só deixar aí suas perguntas perguntosas e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, RT Ceifador. O que tu acha do Tengo Yama Hitetsu poder fazer uma espada como Eima para o Zoro até o final do ano? Como se fosse o último grande projeto, igual o Frank fez com o Sunny para os Mugiwaras. Eu já falei disso uma vez. Existe uma espada meio que lendária, isso lá no Japão, que pode acabar vindo pro contexto do Muro de One Piece e está ligada diretamente ao quê? Yamata Noroshi. A espada que cai da cauda dela quando ela é morta, pelo deus Suzano. E essa espada se chama Tsurugi. Então, pode ser que esta seja o Magnum Opus de Hitetsu, realmente forjando essa espada para o Zoro. Eu já falei disso, mas eu queria adicionar um outro pensamento meio maluco aqui, baseado em nada. Mas o Hitetsu, ele tem aquela chaleirinha, já viram? Aquele tanuki, que é uma chaleira, que ele fica em cima do saco dele. É fantástico aquilo lá, né? Como que ele tem aquele animal, que é uma kumanomi fundida com uma chaleira? Sendo que sabemos que somente Vegapunk tem esse tipo de conhecimento. Curiosamente, Hitetsu também estava esperando um homem. Lembra? Estou esperando por uma pessoa há muito tempo. Ele estava olhando para o horizonte ali, fora das fronteiras de One, parecia, né? Estava olhando para fora realmente, esperando alguém. E até presente momento, não sabemos quem é. Pode ser Momonosuke, pode ser Kinemon. Não sei, não pareceu ter muitos vínculos ali, quando o Momonosuke apareceu, o Kinemon, qualquer uma das bainhas. Então, pode ser que Hitetsu, por qualquer motivo que seja, tenha algum contato com Vegapunk por conta desse tanuki. Essa akuma no mi da chaleira aí, misturada com esse tanuki. O Oda, misteriosamente, disse, se ele desse uma akuma no mi para cada um dos chapéus de palha, que o Zoro teria uma espada com a fruta do Kaido, a fruta do dragão. O que eu acho um absurdo. Convemos, o Zoro já está forte pra caramba aí com o Ema. Mas como é que o Oda poderia incorporar alguma coisa assim para o Zoro? Realmente trazendo uma nova lâmina sendo forjada? Porque tem essa incógnita. Ema é muito importante para o país do ano, representa o Oden. Ao mesmo ponto que, poxa, o Zoro vai transformar ela numa lâmina negra e vai devolver a espada? Será que vai acontecer isso? Talvez ele realmente fique com o Ema até o fim da trama, mas... Uma nova espada entra aí para substituir, sei lá, a Kitetsu, a exemplo. Ele continua com a Oada, a Ema e uma espada nova que pode ser a Tsurugi. Chegando o ponto onde eu queria chegar, como ligar essa espada Tsurugi com Yamata no Orochi das lendas? Quem sabe a fruta do Orochi não renasce e essa, sei lá, Vegapunk surge aí em um ano, ajuda a curar as smires? Imagina o Zoro com a espada. Falei que eu baseado em nada. Eu acho que ficaria muito forte, o Zoro tem uma espada com uma Akuma no Mi, ainda mais uma Akuma no Mi da Yamata no Orochi fundida. Mas, querendo ou não, é uma ligação que temos aqui nesse ponto. O Sanji não recebeu uns power-ups bem, bem, bem elevados? Contou essa coisa do exo-esqueleto, despertando o fator linhagem e sem traje, já está muito rápido, muito forte. Então, talvez, o jogo mude para o Zoro e ele ganhe mais um power-up até o fim da série. Que pode ser somente uma nova espada forjada, a Tsurugi. Como também pode ser alguma coisa ligada aí com essa dica deixada pelo Oda de que a espada, que a fruta que o Zoro teria, se ele fosse dar, estaria ligada diretamente à sua espada. Então, Tsurugi e a Mata no Orochi. Zoro apelou pra caramba. Seria legal, né? Matheus Felipe, Luffy foi o único que agrediu um teriumbito na série. Isto justificaria essa recompensa ser maior em relação a outros personagens, como o Marco? Não justifica. Por quê? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, bem prático. Luffy, 30 milhões após Arlong, subiu pra 100 quando abalou os três poderes, derrotando um Shichibukai, que era o Crocodile. Após isso, ele teve um salto astronômico de 300 milhões quando declarou guerra lá em Eneslobe ao governo mundial e queimou sua bandeira. Legal. Após isso, olha só, ele liderou uma fuga em Peondal. Ele foi pra Marineford, participou ativamente da guerra e descobriram que ele era filho de Monkey and Dragon. Fora isso, ele ainda deu um soco no Teinubito. Sua recompensa subiu pra 400 milhões apenas. Então, pode ver que essa parte do soco em si não teve tanto peso. Quanto em relação a ele queimar a bandeira do governo mundial. Acho que o Gorosei não gostava muito do Sancharos. Ele merecia um socão também. Mas pode ver que isso não interfere muito. E realmente, eu particularmente não gosto dessas barreiras impostas de 1.5 bi pra grandes nomes por conta do Luffy ser um dos imperadores. Eu realmente acho que o Marco deveria ter uma recompensa maior. O King deveria ter uma recompensa maior acima dos 1.5. Porque como é que fica agora? Como é que fica o Rey? Como é que fica o Mihawk? Somente Yonkos pode ser acima de 1.5? Eu espero que o Oda acabe passando essas amarras no fim do ano. Quando dois Yonkos caírem, aí o Sanji, o Zoro, algum outro personagem realmente passe. O Kid, o Lau. Essa barreira do 1.5. Beleza? E aí fica aquele limite de 4 bi que é o que temos aí dos grandes nomes. O Shanks, a Big Mom, a Barba Branca, o Roger, o Kaido e o Luffy também passando todos eles. Fazendo aquele jogo de palavra de Gomu Gomu. Go 5, Mu 6. Então, Gomu Gomu, a recompensa do Luffy final na série vai ser 5.656.000.000. Pode anotar aí. Luiz de Moura. Existe alguém que recebeu a cirurgia perene em One Piece? O LoL consegue reverter tal cirurgia? Por isso ele é um importante aliado do Chapéu de Palha? Porque ele precisa desfazer a cirurgia para o Luffy derrotar o último vilão. Faz sentido? Vamos lá. Você perguntou se alguém já recebeu e já colocou que o último vilão tem. Como assim? Alguns teoristas gostam de falar da Doutora Cureja ter cirurgia perene. Outros apontam Kaido. Eu não gosto realmente. Da Doutora Cureja eu não colocaria nunca que ela tenha cirurgia perene. Porque é para manter a juventude eterna. Apesar dela brincar bastante com isso. Ela não é uma personagem tão importante assim. Apesar de ter um conhecimento sobre os D. Pode ter participado da tripulação dos Rocks com o Médica? Pode. Mas eu não acho que é uma personagem tão relevante assim para receber a cirurgia perene. Kaido também era uma teoria um pouco mais antiga. Hoje em dia já aprendemos que... Não. O Kaido é uma rocha total. Inclusive tinha a teoria dele ser o poneglyph também. Falei isso aí no outro vídeo. Adorar essa teoria. Dá muito exato. Mas saber se ele não é. Ele é um poneglyph que comeu a fruta do Oni. E o Oni comeu a fruta do dragão. Por isso que ele não morre. Porque é indestrutivo o poneglyph. Mas enfim. As minhas apostas é que sim. Alguém já recebeu a cirurgia perene. E esse alguém é Insama. Que data aí com toda certeza do século perdido desse personagem. Eu estou fazendo minhas apostas. Eu não acho que é um personagem completamente novo. Ainda voltando nessa parte de teoria. Alguns acham que pode ser o Zibak. Que é o Insama. Também não concordo. Ele parecia o tipo de pirata que queria destruir tudo. Que era realmente alguém que queria ser o rei do mundo. E não se esconder dele. Insama se esconde. Tem nem janela lá na sala dele. Como é que cara... Então parece que é um personagem que poucas pessoas tem conhecimento. Eu duvido que Zibak queria ser um rei desse tipo. Ele realmente queria ser conhecido por todos os mares. Insama pode ser um personagem completamente novo. Com ligação direta com Joy Boy. Pode ter sido o primeiro imediato de Joy Boy. Pode ser um irmão. Pode ser um amigo. Pode ser um grande amor. Mas eu acho que tem essa conexão do século perdido com Joy Boy. E receber a cirurgia perene. De quem? Talvez do próprio Joy Boy. Olha que coisa fantástica. Imagina só. E agora respondendo a sua pergunta. O Laulio pode reverter a cirurgia perene? Também seria bem interessante ele ter esse poder. Sabemos até certo ponto que o custo da cirurgia perene é a vida do usuário. Mas qual o custo de reverter a cirurgia perene? Fica aí a dúvida no ar. Pode ser que sim. São minhas apostas para o final de que o Laulio vai ter uma grande importância por conta da cirurgia perene. Seja desfazendo ou fazendo alguém. Temos que ver em algum ponto. Temos que entender mais disso. Insamar é a grande aposta. Eurico Edival. Sabemos que o Frank utilizou dos experimentos do Vegapunk para fazer modificações em seu corpo. Acha que há alguma possibilidade do Vegapunk, caso ele seja algum tipo de antagonista, utilizar o Frank como uma arma ao seu favor contra os chapéus de palha? Não consigo ver isso acontecendo. Não acho que ele seja um antagonista. Eu acho que ele é um personagem moralmente cinza. Que faz todos os seus experimentos. Seja com prisioneiros. Mas também traz avanços para a humanidade. Então é aquele personagem meio que neutra. Ele tem certos limites. Não ultrapassa. Não faz experimentos com crianças. Como o Caesar veio a sugerir. E acabou até sendo preso. O Vegapunk não. De sair eu estou fora. Mas também tem outras coisas. Temos que lembrar que o Kuma guardou o navio do chapéu de palha por dois anos. Foi a última programação que Vegapunk fez. Isso dá indícios realmente que ele meio que dá uma sabotada ali no governo mundial. Quando pode fazer isso? Eu creio que ele está ligado ao exército revolucionário no fim das contas. O Frank pode ser controlado por ele? Também não pode. Porque os experimentos que o Frank achou do Vegapunk. Eram experimentos da juventude dele. Ao qual o Vegapunk não conseguiu desenvolver e aprimorar. Por conta de um certo item ao qual o Frank teve acesso quando chegou lá. Que é o Apple Metal. Exatamente. Muitos dos experimentos do Vegapunk. Ele não pôde concluir e avançar por conta dessa liga metálica. E o Frank conseguiu fazer isso. Tanto que podem ver que o Frank Shogun e outros acessórios dele são todos feitos do Apple Metal. Tá bom? Então são experimentos da juventude do Vegapunk. Não necessariamente coisas mais avançadas da atualidade. E eu acho que o Frank em momento algum teve qualquer coisa implantada no seu cérebro. Ao ponto de ser controlado pelo Vegapunk. Eu acho que ele é do pescoço pra baixo. Todo se borre. Beleza? Diego Barbosa. O governo mundial talvez quisesse a Gomu Gomu Rui pra utilizar o fator linhagem nela. E aplicar a elasticidade no projeto de gigantificação. Talvez a dificuldade que Vegapunk tinha era justamente a elasticidade natural das células dos seres vivos. O Luffy fica gigante? Luffy não fica gigante? Pra que ele vai usar isso aí? Olha só. Se o Vegapunk precisasse de uma fruta pro projeto de gigantificação. Definitivamente não seria Gomu Gomu. Seria a fruta do San Juan Wolf. Não é mais simples? Por que que vai aplicar elasticidade em gigantes? Eles querem gigantificar e não esticar. Então a fruta do San Juan Wolf. Com toda a certeza. Faz muito mais sentido. Se fosse pra esse uso. Eu acho que essa fruta tem algum tipo de importância. Tem. Mas não acho que era pra counterar qualquer tipo de personagem. O Barba Branca. Ou o Enel. Ou pra usar em gigantificação. Não à toa o Shanks pegou essa fruta pra ele. Então dá a entender que ele sabe o que tem por trás da Gomu Gomu. Se eu tiver que chutar. Eu acho que essa fruta pertence a alguém importante. Matheus Biondi. Levando em consideração a situação atual da Robin em One. E todo o conhecimento que ela tem. Não seria plausível ela ter uma recompensa de pelo menos um bilhão depois de One. Afinal ela representa a maior ameaça intelectual dos mares de One Piece para o governo mundial. Nesse sentido ela terá uma recompensa bem maior sim. Vemos o King. Só uma informação dos Lunarians valia 100 milhões. Uma informação. A Robin surgiu com uma recompensa total de 80 quando ela era uma criança. O que é bem alto pra uma criança também. Convenhamos. Mas o King é uma informação. Então eu acho que a recompensa da Robin tá bem defasada. Tinha gostado daquela questão. Poxa. Por que os Yonkos não vão atrás da Robin? Que acabou sendo respondida aqui em One. Realmente a Big Mom e o Kaido estão de olho agora. Também estão de olho a Cip Zero. Eu vou colocar aqui um ponto pra tentar explicar isso. A Robin em si como pessoa sozinha não representa uma ameaça tão grande para o governo mundial. A ameaça dela é quando ela está junto com os chapéus de palha. Então por isso que a recompensa dela não é tão alta. Não à toa que Ohara uma ilha inteira foi destruída pelo Buster Call. Então o governo mundial, a marinha. Eles têm forças para lidar com a Persona Nico Robin. O problema é encontrá-la. E se eles colocarem uma recompensa muito alta pra ela. Também acaba destoando com outros feitos notórios de personagens grandiosos que temos na trama. Tá? Mas sim, eu acho que está defasada e deveria ser bem alta. Considerando o ponto da trama e essas revelações aí sobre King e os Lunarians. Vamos lá. O Kennedy, você quer saber se é possível o Luffy utilizar essa capa agora de One. Como uma parte permanente da sua aparência. Daqui pra frente, tendo em vista que ele já é praticamente um Yoko. E a maioria dos Yonkous apresentados utilizavam capas. Até mesmo o Gold Roger usava uma. Sim, eu acho que essa capa vai ser a parte permanente do seu vestuário. E a partir daqui, a parte de baixo da roupa dele também começa a evoluir realmente pra uma aparência mais de capitão. O Luffy tem que chegar realmente com uma aparência de capitão pra se tornar o rei dos piratas. E mais uma ideia muito legal que eu posso deixar aqui pra vocês. O Luffy vai passar o chapéu de palha. Vai devolver pro Shanks. Vai deixar no corpo dele se ele morrer. Não, o Shanks não deixa o Shanks vivo. Vai passar pra próxima geração. O Luffy vai tirar o chapéu de palha da cabeça dele. E se você voltar no capítulo 968, na despedida do Roger. Ele deixa o seu chapéu com o Rey. Então imagina só o Rey dando o chapéu do Roger para o Luffy no fim da trama. Ele participando da grande guerra. Entregando o chapéu. E o Luffy finalmente vestindo o chapéu que foi de Gold Roger. Vestiu o chapéu de palha. Põe o chapéu de capitão. É simplesmente fantástico. E assim, eu acho que a capa vai ser parte permanente do seu vestuário a partir daqui. E o Oda vai começar... Todo o ar que lhe dá uma atualizada no visual. E a partir desse ponto é um visual com aquelas roupas mais parecidas com a de um capitão, literalmente. Arthur Lima 98. O Zoro atual versus Katakuri. Quem leva? O Zoro teria bastante dificuldade para lidar com a fruta do Katakuri e com a visão do futuro. Muita dificuldade mesmo. São oponentes que têm as suas peculiaridades. O King, apesar de ser duro pra caramba. Aquela fruta, os poderes, o fogo, a explosão, as espadas. Ainda é um personagem, um tanto mais simples, mais simples, não mais fraco, pro Zoro lidar. Ainda tomou uma bela de uma surra. Já o Katakuri eu vejo uma grande dificuldade por conta da fruta, do molde e da visão futura. Tá bom? É como você pegar, sei lá, Lau versus o Zoro. O Zoro teria dificuldade. Kid versus o Zoro teria dificuldade também. Porque são poderes que eles vão contra especificamente a espada do Zoro, a lâmina do Zoro. Entendeu? Agora quando você tem um personagem que luta com uma espada, um personagem que luta com os punhos, um puro haki. O Zoro vai se sobressair com toda a sua certeza. Vimos ele contra o Kaido. Ele conseguiu deixar uma cicatriz, tinha um poder absurdo ali vazando de Ema. Não quer dizer que um seja mais fraco que o outro. Mas são lutas e lutas. E contra a Katakuri o Zoro ainda tem uma certa desvantagem. Não quer dizer que perderia. Isso fica a cada um dos fãs de julgar quem sairia vencedor. Mas que ele começaria com uma desvantagem nessa luta. Sim, ele começaria. Samuel Almar. Sobre o SBS oficial. Oda falou abertamente que Shimotsuki Ushimaru não é pai do Zoro. Mas ficou estranho o jeito que ele termina aquela frase. Será que ele pensou e quis colocar Ushimaru como pai dele? Mas ele viu algum problema nisso e por isso desfez essa ação. Talvez fosse criar um furo no roteiro. E ele cortou teorias colocando que o Ushimaru não é pai do Zoro. Foge do padrão dele fazer isso. Ele não costuma colocar esses tipos de coisas. Olha só. Eu achei estranha a resposta dele. O Ushimaru não é pai do Zoro. Aí ele coloca uma vírgula. Mas eles são bem parecidos, né? Bem que brincando. Mas eles são muito parecidos. Será que não é pai, mas são parecidos? Olha esses golpes aí. O golpe do Zoro utilizado no último capítulo no King. E o golpe que o Ushimaru utilizou para escapar da caverna com a Yamato. São idênticos. Então se ele não é pai do Zoro, ele é o quê? Ele é vô. Oda é muito esperto. O Zoro é filho do Ushimaru? Não, mas pode ser neto. E o Uda não respondeu isso. Tem muita, muitas... Olha, não só aparências. São muito parecidos. Tem essa coisa com o Ryuma também. Estava até conversando com um amigo aqui. Ele disse que talvez o nome Shimotsuki pode ser o nome de um estilo de espada. E não necessariamente um nome. Isso originado lá do Ryuma. Porque era Ryuma Shimotsuki. Mas não necessariamente é colocado como sendo o nome dele. Pode ser que ele criou esse estilo. E Shimotsuki virou meio que o estilo de espada. Que foi difundido aí por Koshiro, Kozaburu. Pelo próprio Ushimaru. E por isso que temos o Horonoa. Porque Horonoa talvez seja o nome verdadeiro deles. Olha que interessante isso, né? Olha, eu ainda sou cético. O Uda colocou aí que não é. Não é. Não pode falar que é. Mas eu sou cético com essa resposta do Uda. E com esse tanto de coisa parecida aí entre Ushimaru e Zura. Até os golpes são idênticos. Você não me engana, Uda. Você não me engana. Leandro Oficial. Shanks tem a tripulação mais equilibrada. É possível todos os chapéus de palha chegarem ao nível de Luffy ou próximo? Olha, meio que foi dado um spoiler disso. Sabe aonde? No capítulo 1. Se você voltar lá. O Luffy, ele acaba dizendo exatamente que um dia vai ter uma tripulação tão forte quanto a do Shanks. E então, ele vai achar o maior tesouro do mundo. Ou seja, a tripulação ficar forte antes dele achar o tesouro. E a resposta foi dada. Agora temos esse pequeno spoiler do nível final. A tripulação dos chapéus de palha. Eles vão superar a tripulação do Shanks no quesito força. Será que vão mesmo? O que você acha? Deixa aqui embaixo. Meus amigos, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Desejo ótimas festas para vocês. Estamos chegando aí no Natal e no Ano Novo. Tudo de bom. Tudo de magnífico. Nesse finalzinho de ano. E que 2022 a gente chega renovado aí. Tá bom? Seja abençoada aí essa passagem para vocês. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.